Bom dia, gente! Como vocês estão? Olha essa cara aqui de doida! Gente, hoje eu vou gravar pra vocês um vlog, vou levar vocês comigo pra um dia muito especial. Ontem foi mais especial ainda, então hoje a gente vai celebrar uma coisa muito importante a acontecer ontem. E eu vou contar pra vocês enquanto eu me maquio, senão eu não vou sair daqui. Então, ó, coloquei uma roupa diferente hoje. Eu tenho essa roupa há muito tempo e eu nunca usei. Esse aqui é um body da Zara, olha que lindo. E aí eu tô com esse shorts, short saia, né? Vou mostrar pra vocês. Esse short saia da Burschka, ele é lindo. Aí eu tô assim, depois eu mostro pra vocês certinho, porque agora tá feio, né? Não tá uma boa gravação. Mas vamos começar a ter uma maquiagem. Lavei meu rosto, passei protetor solar e um creme hidratante que eu tava precisando. E agora vou me maquiar com vocês. Então vamos lá, né? Deixa eu contar pra vocês, então, o que aconteceu ontem. Gente, pra quem não sabe, quem caiu de paraquedas por aqui, eu postei no meu Instagram quatro semanas atrás que eu estava participando de um estágio da Ambev. Nossa, a boca tá linda com essa coisa, né? É o único que eu tenho no momento aqui comigo. Só vai. E aí, o estágio foi, tipo, enriquecedor, foi maravilhoso, as quatro semanas, foi incrível. E no estágio, eles falaram que a gente teria que solucionar um desafio real da Ambev. Gente, tá muito feio isso, né? Ai, é só pra minha boca não ficar feia. Mas, enfim, voltando aqui com vocês. Então, pro estágio, a gente tinha que resolver um problema real da Ambev. Tipo, assim, uma coisa que eles estavam passando na empresa e que não conseguiam resolver e tudo mais. E aí, eu e meu grupo, né, a gente decidiu criar um negócio muito, muito legal. E aí, ontem, a gente ganhou o desafio. E além de ter ganhado o desafio, gente, a gente vai fazer um piloto com a Ambev. Enfim, ou seja, gente, em breve, vocês vão ver. Em breve não, não sei quanto tempo, tô chutando aqui. Mas, né, daqui a uns anos, não sei, daqui a uns meses, não tenho ideia quanto tempo demorar. Vocês vão ver um produto que eu e meu grupo criamos, gente. É claro que eu vou falar pra vocês tudo certinho. Eu não posso falar agora, porque disso não é um termo, né, de confidencialidade. Mas, assim, eu tô em êxtase. Tipo assim, em êxtase. Porque, gente, a gente criou uma coisa e eles gostaram tanto que quiseram fazer um piloto com a gente. Cara, surreal, é surreal mesmo. Tipo, ontem eu chorei muito. Tipo assim, gente, é louco, é louco. Tipo assim, dedicação leva a tudo, sabe? Quando você faz o que você ama com carinho, tudo. Com o grupo incrível que eu tive, sabe? Todo mundo se empenhou muito. A gente chegou no resultado, né, que foi de vencedores. E, tipo assim, eu tô... Nossa, até agora. Tipo, eu não dormi direito, gente. Ontem eu fui dormir, acho que uma hora da manhã. Não consegui dormir. Eu tô mais cariquechada por causa disso. Enfim, então eu tô, tipo, muito, muito feliz. Pra mim ainda não caiu a ficha, sabe? Mas quando eu puder falar, eu conto pra vocês com certeza. Porque eu acho muito legal a nossa ideia e tudo mais. E aí, hoje, minha mãe super fofa falou, Ju, vamos comemorar. Então, eu vou me arrumar aqui com vocês. Pra gente almoçar em algum lugar, tirar algumas fotinhos e tudo mais. Então, eu vou celebrar a minha vitória hoje. Então, eu tô muito feliz. E vou levar vocês comigo. Então, vamos lá, né, gente. Tô com essa cara aqui, que olha, vou te contar. Só um reboco mesmo. Quem me quer? Não sei quem me quer. Vou passar, gente, uma sombrinha. Porque, sei lá, tô todo no mood. Eu nem sei onde é meu pincel. Cadê meu pincelzinho de sempre? Vou fazer uma make make de sempre, tá, gente? Nada muito uau. Mas eu quero maquiar, vou ficar bonitinha hoje. A câmera desligou, eu não percebi. Tô aqui falando com vocês à toa. Ai, gente. Mas eu tava aqui refletindo sobre o estágio e tudo que tá acontecendo na minha vida. Muita coisa boa. Nossa, eu pensei que tinha esmanchado com o negócio. Falei, eita, nós. É, muita coisa boa tá acontecendo na minha vida. É, eu tô muito feliz. Muitas coisas, tipo, eu tô realizando, sabe? E, nossa, meu, parece que eu tô sonhando. Sério, tipo, não caiu a ficha ainda. E um desses sonhos é o nosso da Ambev, né? É, e assim, gente, eu tô sem palavras, não sei nem o que falar. E eu comecei a pensar, tipo, assim, é bizarro pensar enquanto eu evoluir, sabe? Eu até falei com a Esté sobre isso ontem. Ela falou, Ju, pensa no tanto que você evoluiu de um ano pra cá, sabe? Tipo, assim, muita, muita coisa mudou. Eu acho que mudou, porque eu mudei o pensamento. Eu comecei a acreditar em mim. Tipo assim, eu posso, eu consigo, eu vou conquistar isso, sabe? Eu comecei a, sei lá, trocar a minha cabeça, trocar o meu pensamento, sabe? Trocar a minha mentalidade. E isso tá me ajudando muito, gente. Então, assim, se você tem um sonho, vai conquistar ele. Você vai conseguir, vai lutar por ele, sabe? Não liga pro que o Fulano tá falando, a Cicrana, tipo, sério, gente. Se dedique ao máximo que você vai conseguir conquistar tudo que você deseja. Tipo assim, tudo mesmo. Nossa, eu tô sem palavras. Tipo assim, eu não sei nem muito o que falar. Porque é louco, tipo assim, é louco ver tudo se... Tudo dando certo, sabe? E tá dando certo porque, assim, eu tô me dedicando muito, correndo atrás, se acreditando em mim. Que é... É que eu posso fazer por mim, né? E eu tô muito feliz. Então, pense nisso, gente. Sério, se dedique ao máximo. Faça tudo com muito amor. Que você consegue, sim, conquistar tudo que deseja. Tô repetitiva aqui, eu sei. Mas é que eu realmente, tipo assim... Pra mim não caiu a ficha ainda. Então, eu fico pedindo pra mim toda hora que aconteceu. Que eu não tô sonhando e tudo mais, sabe? É... Mas é isso, gente. Agora eu vou passar aqui um delinhador. Será que eu passo? Ou não? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Porque, assim, tem dia que sai ótimo, né? E tem dia que sai... Mas beleza. Vamos ver se vai dar certo agora. Consegui, gente, fazer um delinhadinho. Bem de boa. Agora, deixa eu passar uma máscara aqui de cílios. E passar mais corretivo. Porque eu tô com uma olheira menina. Vou te contar, viu? Pronta, gente. É mais foco que eu tô cara de nojo. Né, mãe? Cara de nojenta. Mas, então, gente. A gente tá indo ali almoçar. Em um restaurante que eu já fui. Eu gosto muito. Minha mãe nunca foi. Não, né? Nunca foi. Ele é muito gostoso. Eu mostro pra vocês quando chegar lá. É tipo um galpão. Cheio de restaurantes. E aí, fora, tem um restaurante maravilhoso. Então, eu mostro pra vocês o certo de um restaurante. O local e tudo mais. Que vale super a pena visitar. Quem vier pra Tampa. Esse restaurante que a gente vai, gente, é pertinho da minha faculdade. E olha aqui lá pra vocês. Eu quero fazer um tour dela. Quando eu puder fazer. Mas, olha. Ali, ó. Era onde eu vivi. É meu dormitório. Aquele prédio ali. Aí, aqui é onde tem um Starbucks com algumas aulas. E aqui tá um prédio novo que é de ciências, biologia, enfim. Quero fazer um tour pra vocês quando eu puder. Olha que lindo, gente. Aqui é um lugar que faz wakeboarding. Tem pedalinho. Um monte de coisa. E aqui, olha. Tem muito lugar pra sentar lá fora. É, fora, né. O que é muito bom. Né. Porque pandemia, ninguém quer ficar perto um do outro. Mas maravilhoso, olha. A distância tá bem, bem. Bem longe mesmo. Viemos esse restaurante aqui, gente. Ele é maravilhoso, sério. Fica aqui no Armature Works. E olha o que pedimos. O Lula. Olha. Nossa, tá maravilhoso. O cheiro, né. Vamos ver se tá bom. E aí eu pedi risoto e a mãe pediu o quê? Pediu o steak. Isso, o steak. Vamos comer agora, minha gente. Prato principal, gente. Risoto com frango, espinafre, tomate. E a minha mãe é o quê? Steak. Eu acho que é um purê de batata grossa, eu acho. Batata. E... Bate. Bate. Nossa, picoquinha pra dar um chão. Picoca. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Hoje já é domingo. E hoje vamos sair pra almoçar no pier de St. Pete. St. Pete é uma cidade aqui perto da minha casa. E aí foi inaugurado esse pier com vários restaurantes e tudo mais. E aí eu quero ir lá visitar pra mostrar pra vocês. E também, né, pra eu visitar, conhecer um pouquinho. Então, ó. Eu tô com uma trança. Aí eu coloquei esse brinco aqui, eu acho lindo. Essa blusa aqui eu comprei na Azar. Olha como ela é linda. Eu adoro essas mangas meio bufantes, sabe? Eu coloquei um short preto e um cinto. E hoje tá muito calor. Então eu falei, eu preciso de uma roupa mais refrescante, né? Porque eu não sou obrigada. E eu vou levar vocês comigo. Ó, ficou assim a roupa. Então, depois eu vou soltar a minha trança, porque depois ele fica bem ondulado. Eu gosto do efeito que dá. E aí eu vou colocar de sapato. Isso daqui, gente, ó. Esse sapatinho que eu comprei na Target. Olha, minha amiga. Mas ele é lindo. E fica super chique. Chegamos aqui, gente. No pier de St. Pete. E aí a gente pegou o acionamento. A gente fez três horas por seis e trinta... Não, seis e dezessete. Alguma coisa assim. Você pode escolher quantas horas vai ficar aqui. E aí vai aumentando o preço, obviamente. Gente, tá muito, muito calor. Deixa eu mostrar pra vocês como que é aqui. E aqui tem muito restaurante. Um monte de coisa. Tá muito cheio. Que lindo esse espaço, gente. Olha isso. É muito... Muita caminhada pra chegar até aqui. Gente, olha o tamanho da nuvem. E a cor dela. Olha isso, gente. Vai chover muito. A gente tá chovendo pra lá já. Daqui a pouco chega aqui. Olha que lindo. Muito perfeito, né? Ali no fundo tem um aeroporto. Tem um hospital. E aqui é Downtown St. Pete. Muito lindo, olha isso. Aquilo ali em rosa é um hotel bem famoso. E aqui são todos os prédios comerciais. E também aqueles de residenciais. São lindos, olha. E aqui é o Pier. Então, gente. A gente vai naquele restaurante ali, ó. Pier Tiki. Tiki. Que é aqui em cima. Aí depois tem outro. Que é o Tiki. Esse daqui que é em vidro. Tá, né? Que tá cheio de vidro aqui. E aí tem outro que é o Dure Food Cafe. Que é aquilo ali, se eu não me engano. E aí tem um na frente, ó. Bem ali. Que também é outro restaurante que tem frutos do mar e tudo mais. Então temos aí quatro opções de restaurantes, né? E é linda a vista. Olha isso. Olha isso, gente. Esse restaurante, que lindo. E olha essa vista. Sério. Olha aqui, meu almoço, gente. Hambúrguer com batatinha que tá super seca. Minha mãe pegou um... Um hambúrguer de peixe. E aí meu pai pegou... Não deixa eu falar isso aí. Tacos de peixe. Cheguei em casa agora, gente. Do Pier. Eu achei o Pier super legal. Na real, eu tava achando que ele era bem maior. Não sei porquê. Tipo assim, ele é grande, mas não tão grande assim. E eu achei, tipo, no geral, bem legal. Mas tava esperando mais. Não sei. Tipo assim, tem os restaurantes legais, tudo. Mas não sei. Acho que tava propaganda, tipo... Tava falando que era absurdamente legal e tudo mais. E não foi aquela coisa. Mas foi legal pra tirar foto, mas achei bem bonito. Vale a visita. E, gente. Cheguei em casa agora e eu só pra fazer uma coisa que eu tô usando, que eu tô amando muito. E eu recomendo demais pra quem sofre de problema de transpiração. Isso daqui é maravilhoso. Chama Odaban. Odaban. Tem no Brasil. Então, assim, gente. Eu tenho problema sério de ficar suando muito. Eu sou demais, demais. Mas eu não posso usar blusas, tipo assim, com cor, assim, tão vermelha, assim, e tudo mais. Nunca... Passo reto. Nunca usei, porque eu não consigo. Agora, eu posso... Com isso daqui, vocês não têm noção. Não é publi. Podia ser publi, mas não é. Porque, gente, isso daqui é maravilhoso. Tipo assim, hoje, por exemplo, eu acabei de voltar do pier. Tava muito calor. Tava um calor, acho que tipo, de 35 graus. Nem sei direito. Muito, muito calor. Então, eu testei no melhor lugar possível hoje, que aqui na fora daqui é super úmido. E, gente, funciona muito. Ó, 30 graus hoje. 30 graus, tá? Muito quente. E, assim, não transpirei nada. Tipo assim, eu não passei desodorante hoje. Olha isso, pra você ver o nível do negócio. E eu tô sequinha. Tipo assim, maravilhoso. Recomendo demais aqui, sério. Meus problemas acabaram, mas aqui é maravilhoso. Então, deixo aí pra vocês. Ó, printem a tela, que é realmente muito, muito bom. Na Amazon, eu paguei... Quanto a gente pegou na Amazon, mãe? 17 dólares na Amazon. No Brasil, acho que é 120 reais, alguma coisa assim. Sério, vale muito a pena. E vem assim, ó. Só que vocês, tipo, borrifa. Uma vez só em cada sovaco. Em cada sovaco. Você borrifa uma vez só em cada axila. E é, tipo... É, você borrifa à noite. E é a melhor coisa. Tipo, então vai durar muito isso daqui. Eu recomendo demais. Sério, gente. Depois vocês me agradeçam. Porque é maravilhoso. E agora eu vou o quê? Comer doce de leite. Porque, né? Eu quero comer um docinho e dou vontade. Eu vou comer agora. Pra terminar a noite, gente. Eu vou terminar de assistir Glow Up. Essa aqui é a segunda temporada. Pra quem gosta de maquiagem. Enfim, essa aqui é muito legal. Eu amo. Olha. Fazer maquiagem artística e tudo mais. Mas é isso. Vou assistir isso e vou dormir. Então deixa o seu like nesse vídeo. Comenta bastante aqui embaixo. Compartilha. Opa, tudo bom? E se inscreva no canal. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.